Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não deu joinha, boleta, morre. E hoje recebendo, depois daquele jogo de ontem, que deu aquele segundo sono, aquele segundo tempo... Eu vi depois, o cara achou tua boa fora do estádio, aquilo me parece de sacanagem. O jogo eu não vi, eu vi o pênalti depois. O jogo, o segundo tempo, sonolento, comentário de rede social tava muito mais divertido, segundo tempo bem bosta. Era um bom jogo pra nós três fazer, né? Jogo é, pra gente ficar dando receita de picanha. Falando nisso aí, a gente volta quando? Dezembro agora? Depende da direção. Espero que sim, né, Sirvão? Esperamos que sim, né? Mas depende da... Uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida foi aquilo. Ivan Moré, porra. Ivan Moré, grande jornalista esportivo, um dos melhores apresentadores de telejornal, na minha opinião. Cara bem bonito, né? Bonito, bonito. Um galã. Lindo. Fala bem. Pintudo. Pintudão. Fala com descontração. Aquele... Chique no último. Não é, Silvão? Chique no último, Silvão. Aquele jeito... É, é... Como você era na sua juventude, Silvão. Exatamente. Você era lindo. Eu era assim. Você era, Silvão. Eu era assim. Bola Silvão. Não precisa pentear. Silvão vai pra 8-8, papai. Sai pra 8-8, Silvão. Que bem isso, hein? Parabéns. Interão, zerado. Porra. 8-8, filhote. Silvão tá, meu... Ué, depois de 87, vem o quê? 88. 88. Você não pode dizer que depois de 87, vem o 90, né? E desses anos todos, quanto tempo já trabalhando, Silvão? Na área. Na área. Na área. Eu vou contar uma coisa pra você. Se eu soubesse que vocês iam fazer essa pergunta, eu não trazia uma carteira de trabalho, a vermelhinha, que é a D menor. A D menor. Eu tenho três. É. Tem uma D menor, que é uma vermelha. Ah. Depois tem uma marrom. Marrom. E tem uma azul. Que é atual. Atual. Tem umas três, né? Azulzinha. Azulzinha atualmente ajuda, né? Azulzinha, né? Ajuda. Ajuda. Mas a quente lá é aquela marroma. A quente é a azulzinha. Hoje em dia, eu falo aí, bonitão. Ai, bonitão. Não, não, agora não. Por que você é a caneca e eu sou copo? Porque essa caneca é de papai. Papai me emprestou. Papai é o homem das canecas. A dele é térmica. Você quer uma caneca, Silvio? Não, não, não. Tô bem, caso. A gente vai comprar pra você. Boa, uma da hora. Eu sabia por que nós estamos diferenciados de você. Não, é que eu tomo aqui faz muito tempo já. Mas você não falou. Você tem gostado ou não de ter tomado há muito tempo? Pô, vamos comprar uma caneca de neca pra ele. Pra ele dar uma mamada assim. Eu tenho gostado, Silvão. Ah, então tá bom. Eu tenho gostado. Mas ele não falou só quantos anos. Ele falou da carteira marrom, carteira bege, carteira. Quanto tempo desses 88 na labuta, Silvão? A cara era uns 70 lá no mundo. Caralho, o cara se aposentou duas vezes já. Caralho, Silvão. Indo pra terceira aposentadoria trabalhando. Tudo isso. Aposentadoria de merda também, viu? O Dão, outro dia eu vi uma foto que você botou no teu Insta. Você e o Pelé, molequinho, você entrevistando o Pelé. Pois é. Puta foto legal, cara. Aquilo lá, o meu filho Alexandre, é o frame de um filme. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, não é uma foto, é o frame de um filme. Mas dá como uma foto. Não, você faz uma foto, é. Dá uma foto. Muito legal, cara. Muito legal, Silvão. É, você viu que ele era do meu tamanho, mas na mesma altura, né? É. Você com a mochila nas costas do diabo. Eu não sei quantas vezes. Aquele lá era o microfone, pô. Puta que pariu. Cinco quilos. Cara, você andava com cinco quilos nas costas, entrevistando a turma. Não, aquele nas costas não. De carregar na mão. Acho que tá aqui. Não era gigante, era grande, meu. Que loucura, né, cara? E continua meio assim até hoje. Aqui, ó, Silvão. Se você pegar a galera falando aí. Essa daí, hein? Deixa eu ver, boletar. Mostra aí pra galera. Ó. Caraca. Vou mostrar aqui. Fecha aqui, meu filho. Olha aí. Ó o Silvão com o Pelé. Esse galã, né? Bonitão demais. Dá uma olhada, pai. Mas olha o que eu comi de gente, né? Ah! 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 Que caralho! Tá ficando... Conta, Silvão. A pipa tá perdendo a linha. Ô Ivan, aguenta um pouquinho, irmão. Porque senão nós vamos saber quantas pessoas ele comeu. Fala, professor. A pipa tá perdendo a linha. Eles me convidaram aqui. Isso aí. Não tem censura. Não tem, não tem, Silvão. Não tem. Aqui é... Eu não vou parar o número porque eu perdi o número. Não sabe o número. Mas muita gente boa. Muita gente boa. Que bom, né, Silvão. Capa de revista. Capa de revista. As bochechas. Eu casei com 35 anos, né, porra? Não tem mais aquela roubada das antigas que era marca em tal lugar pra ver qual é. Já aconteceu comigo, já. É comigo foi assim também. E tem que sair correndo. Ela falou assim... E tem que vazar correndo. Ela falou assim... A gente se encontra na porta do Cine Marrocos. Porra, chique, meu. Chique pra caramba. Naquela época, porra... Ô, o que é isso, pô? Cine Marrocos. Aí você ficava lá. Aí quando você via... Na porta do Cine Marrocos. Entendeu? Aí eu cheguei lá, vi material de qualidade. Entendi. E dei uma engatada, né, meu filho? Quase casei ali. Quase? Quase. Caraca, Silvão. Então você era pegador, então? Não. Uma determinada época. Não, modéstia à parte. Modéstia à parte, tá bom. Você era namorador. Namoradorzinho. De tanto a tanto, digamos assim. Aí sim. Bom, depois de casado, você sossegou, né? Aí sosseguei. Aham. Tá certo, então. Lógico.